Olá, minha gente, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que está tudo bem, graças a Deus, tudo na paz do Senhor, espero mesmo com vocês aí do outro lado. E aí, minha gente, tudo bem? Vamos dar aqui mais um vídeo aqui, mais um vlogzinho de rotina para o canal. Hoje aqui eu vou fazer aqui uma galinha caipira para o almoço, né? Hoje também aqui é sexta-feira, feriado, dia 15 de novembro, né? Então vamos fazer a galinha caipira aí para o nosso almoço. Espero que vocês gostem aí, quem gostar, compartilhe, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos, minha gente. Vamos lá fazer a nossa galinha caipira aqui. Vou fazer aqui e vou mostrar para vocês, também vou fazer aqui um giló, adoro o giló, né? Um giló aqui refogado aqui, usei ele aqui, ó, deixar só o ouro. Vamos lá? Bom, se vocês aqui gostaram desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, deixa aí seu gostei, deixa aí um comentário aí para me ajudar no engajamento do canal, deixa aí o que vocês estão achando, para o YouTube entender o que vocês estão gostando. E aí ele divulga o meu vídeo para mais pessoas, né? Espero que vocês gostem aí, deixe seu like, seu comentário, né? E vamos para o vídeo aí, já que vamos ver isso, né? Vamos fazer a nossa galinha caipira, que vai ficar uma delícia. Vamos embora! Olha aqui, vamos fazer a nossa galinha caipira. Olha, aqui eu estou com ela aqui, minha galinha caipira. Eu vou colocar nela um pouco de água quente, com vinagre, vou lavar ela. Eu vou mostrar aqui os temperos que eu vou usar. Aqui temos coentro, ó, eu vou tirar um pouco, vou lavar, né? Coentro e cebolinha, pimentão, um pedaço desse pimentão, um tomate, cebola, um sazon de carne, né? E tem um tempero baiano, eu adoro o tempero baiano, nosso colorau e alho. E olha, já está amassado. E o vinagre, né? E o sal também. Primeiro eu vou escaldar aqui minha galinha, jogar uma água quente nela, com vinagre, lavar, para depois a gente temperar. É, temperar a gosto, meu gente, todo mundo tem o seu, que gosta, a gente coloca. E é assim, né? Por aí vai. Eu vou usar esse tempero aqui, né, na minha galinha que assiste meus vídeos já conhece. É simples, né? Olha aqui, ó. Canelinha seca. Olha o pezinho dele, que é pequenininho. Aqui, ó. Ó. Canelinha seca, minha filha. É gostosa, viu? Que é do Pernambuco Sago. Esse aqui, ó. Muito bom. Bom, primeiro vamos escaldar a nossa galinha. Vamos escaldar mais ou menos. Vamos usar uma água quente nela, um vinagre. Ó, nós do Pernambuco Sago aqui já está fervendo, já, ó. Coloca aqui em cima. E... Vamos deixar ela aqui, ó. Eu gosto de jogar um pouquinho d'água na... Água fervente, com vinagre. Lavar a nossa galinha, para tirar o cheirinho, né? Para a gente temperar ela, para ficar bem saborosa. Quem é que gosta aí de galinha caipira? Nossa, eu adoro. É uma galinha, uma carne muito gostosa. Vamos. Vou deixar aqui marinando. Daqui a pouco, eu lavo ela na água corrente, né? E... Da torneira, vamos temperar ela. Bom, o PIS já escaldou, né? Nossa galinha. Vamos... Escorrer essa água. E vamos lavar na água corrente. Pronto. Você passar uma água mesmo nela assim, ó. Pronto. Se quiser, já vai lavar na água, já ou quem não quiser. Baixa, vai lavar mesmo com vinagre. Pronto. Pronto. Já escaldou aqui, ó. Agora vamos temperar ela. Vamos temperar a nossa galinha, ó. Colocar a colorau, para dar aquela cor linda. A nossa galinha caipira. Tempero baiano, que eu adoro. Aqui tem vários temperos juntos. Ele contém pimenta. Um sazão para carne. Pronto. Vamos colocar também um pouco de sal. É a gosto, olha. Depois eu provo, vou ver se está bom de sal. Nosso alho aqui. Tem que fazer uma tempera de alho, porque meu alho está pouco. Olha aqui, uma colherzinha dessa, quase cheia de alho. Pronto. Vinagre. Deixa aqui. Bom, aqui eu tenho, já lavei o meu coentro, né? Já lavei o meu coentro aqui. Já está tudo lavadinho já, utilizado. Coentro, pimentão, tomate e cebola. Vou cortar aqui. Vou cortar assim logo. Eu não gosto de cortar os temperos muito pequenos não, porque ele vai cozinhar na pressão. Porque a galinha caipira demora um pouco para você cozinhar. Tem que ser na pressão. E os temperos se desmancha tudo, né? Aí vamos cortar nosso tomate aqui. Nosso pimentão. Não vou também colocar isso tudo, porque é muito. E a galinha também não é grande, a galinha é pequena. Vou colocar esse tomate. A cebola também é muito grande, não vou colocar ela toda. Ó. Vou colocar só a metade dela. Eita. Balancei o trepete, né gente? Desculpa aí. Agora vamos picar os temperos. Vou picar os temperos todinha aqui e já volto. Deixa eu colocar aqui os temperos aqui, ó. Não vou cortar pequena a cebola, nem os tomates, porque vai desmanchar. Eu gosto de cortar assim grosseiramente grande. Nosso tempero. Olha aí. Aqui está. Olha aqui, ó. Coentro com cebolinha, tomate, pimentão e nossa cebola. Isso é. Aqui, ó. Vamos colocar aqui dentro, ó. Agora pensa como vai ficar cheirosa e gostosa. Tudo de bom, ó. Ó. Pra vocês verem que delícia. Olha aí, que maravilha, ó. O que gostou do tempero aqui é eu. Agora vamos mexer. Vamos mexer nossa galinha caipira aqui. Ó. Tem que ter tempero pra cozinhar cá, porque senão a comida não fica saborosa, não fica gostosa. E galinha caipira é tudo de bom. Olha aqui, nossa galinha está muito cheirosa, ó. Agora eu vou fechar ela aqui e deixar aqui nos temperos marinando, pra depois eu refogar ela no fogo, pra depois colocar água. Ó. Olha aqui de pertinho pra vocês verem nossa galinha temperada, ó. Tá bem temperada mesmo, vai ficar uma delícia. Ó. Depois eu vejo se o colorau for pouco, eu coloco mais. Bom, vamos agora colocar nossa galinha caipira no fogo. Eu vou refogar ela. Eu não coloco, assim, óleo nenhum na galinha. Ó. Porque ela já tem a gordurinha dela mesmo. Aí já me dei aqui meu fogo. Ó. Vou refogar ela. Vou também nele colocar batatinha. Pra ficar melhor ainda. Pronto, aí eu vou esperar refogar aqui. Ó, nossa galinha aqui. Vou esperar ela refogar. Aí eu vou mostrando pra vocês aqui. Nossa galinha caipira. Tudo de bom. Aqui no fogo, né? Parece que tá meio branca a gravação. Ó. Já lavei o giló. Até esse que tá um amarelinho, ele tá ótimo. Eu só corto assim, lavei ele com uma mochinha. Ó. Parti ele assim, ó. Ele tá limpinho. Ó. Ele tá limpinho. Giló aqui é bem caro, aqui em São Paulo. O quiabo tá R$25,00 por quilo. De quiabo. De ló. Tava R$12,99. R$13,00. Vou cortar aqui e eu já volto aqui com vocês. Já tá murcho já. Amarelando, mas... Eles não baixam o preço. Ó. Tudo assim, ó. Bonzinho. Bom, aqui já cortou o giló. Olha. Estão todos bons. O nosso giló. Olha. Quem gostar aí de giló e lamarda, mas é gostoso. Ó. Agora vamos temperar ele. Temperei a gosto. Eu vou temperar ele igual eu tempero a minha carne. Ó que delícia. Nossa galinha está refogando. Olha aqui. Ó que delícia. Começando já a cheirar. Ó. Tem que ser essas colheres pra não arranhar a panela, né? Tô mexendo com a mão esquerda. Aí. Está aqui, ó. Só o ouro, ó. O cheiro tá bom, gente. Vamos ou bora. Ó. Olha aqui. A galinha já refogou bastante, ó. Agora vamos colocar nela um pouquinho d'água. Vou deixar ela uns sete minutos na pressão. Aí depois eu tiro a pressão e coloco nela a batatinha. Olha como está aí. Olha como está bonita. Nem cozinha ainda, né? Olha aqui. Ó que delícia. Vamos dentro colocar água. Pra cozinhar. Pronto. Vai pra pressão. Sete minutos. Depois eu desligo. E vejo como é que ela está. Bom, vamos temperar nosso giló. Quem é que gostaria de giló? Quase ninguém gosta, né? Eu adoro o giló. Ó. Nossa panelinha. Nosso giló já está lavado, né? Ó. Não custa passar alguém dentro de novo. Nosso giló. E... Aqui eu tenho cebola, pimentão, cebolinha verde, coentro. Pra colocar o nosso giló. Vamos temperar ele. Pra temperar. Praticamente isso. Aqui tem um pouquinho de colorau pra dar cor. Tempero baiano. Tempero baiano. Um pouquinho de sal. Um cheiro bom. Um pouquinho de vinagre. E um pouquinho de óleo. Só um pouquinho de óleo. Só um pouquinho assim. E alho. E um pouquinho de alho. Hum, cheiro bom. Tempero baiano. Ó. Esse daqui é o tempero do nosso giló. Ele cozinha rápido. Olha aqui. Vai ter fogo. Nossa galinha caipilha no fogo. O nosso gilózinho aqui, ó. Só o ouro. Vamos colocar um pouquinho de água dentro dele. Olha aqui. Tá ótimo. Vou fechar. Vai só que o meu sejãozinho tá vendo. Olha. Olha aqui. Quento verde. Ó. Delícia, né? Coelhãozinho. Tá aqui, ó. Só o ouro. Vamos pagar o fogo. Nossa. Nossa. E aqui tá o nosso giló. Ó que lindo. Ó. O gilózinho é só o ouro. Olha aqui. O gilózinho é muito rápido, né? Eu esqueço que gosta do giló aí. Ele é um pouquinho amarra, mas eu adoro. É bom passar o ouro. Não sei, né? Ó. Ó. Tem giló, com galinha caipira hoje. Feijão. Um arrozinho branco. Tudo de bom. Ó a delícia. Ó. Ó. O gilózinho aí é uma maravilha. Ó. Vamos ver como está a nossa carne Peguei a pressão agora Olha aí nossa galinha Olha que delícia, né? Olha que cheguei a estar amarelinha Olha aí, minha gente Agora vamos colocar dentro dela a batatinha Olha aí Só o ouro Olha que delícia Olha aqui nossa galinha Vamos ver aí um pouco para vocês Olha como ela está amarelinha Olha Agora vamos colocar dentro da batatinha Aqui, olha Eu já comprei a sua pequenininha Para colocar a inteira mesmo Pronto Agora ela vai ficar aqui cozinhando Olha Daqui a pouco está bom Vou colocar mais 5 minutos na pressão Coloquei 7 Agora mais 5 Aí para ver se já deu tempo para cozinhar Já terminei meu almoço Já fiz minha galinha caipira Olha aqui para vocês verem Está só o ouro Olha Que maravilha, minha gente Olha que delícia Está só o ouro Nossa galinha caipira Olha aqui Esse olho Essa graxinha é dela mesmo Olha 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 a coxa da galinha Deixa eu pegar aqui direito Olha Olha Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar Se eu estou com a mão esquerda Com a mão esquerda é ruim Deixa eu pegar Nossa galinha caipira Só o ouro Olha O olhinho é dela mesmo Uma maravilha Olha Batatinha Quem gosta aí de batatinha Olha A asinha do frango Do frango Olha Da galinha Só o ouro Já está uma delícia Olha aqui Espero que vocês gostem Olha Muito bom Olha o pezinho da galinha aqui Pezinho da galinha Pezinho da galinha Por aí vai Aqui está o giló Olha aqui O nosso giló Olha Quem gosta aí de giló Uma delícia Nosso giló Está aqui Aqui está O nosso arrozinho branco Olha O arrozinho branco Aqui feito no alho Na cebola E aqui o feijãozinho Olha Com coentra Olha 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 o feijão Uma delícia Aqui está o nosso feijão Aqui está o suco De laranja Para acompanhar Suco Datang mesmo Bom Aqui está meu almoço De hoje Espero que vocês gostarem Quem gostou Compartilhe Deixe seu like Se inscreva Ative o sininho Para não dar as notificações Para receber todos os vídeos Minha gente Olha que delícia Vamos colocar o nosso almoço Eu já coloquei o arroz O feijão Agora vamos colocar o nosso giló Deixa eu ver aqui Vamos ver mais Um pouquinho Ó Quem é que gostar De giló Ó O gilózinho aqui Aí ó Delícia Vamos colocar Colocar Nossa galinha Ó Nossa galinha Vamos colocar aqui Umazinha Vamos colocar Olha aqui Uma batatinha Ó Agora Olha aqui Ó Nossa Um pouquinho de caldo Quem é que gosta aí Ó Quem é fã Da linha caipira Aí só para vocês Ó Só o ouro A delícia Aqui Tá vendo aí O preço a vocês Vamos almoçar Olha aqui O nosso pratinho Aqui Para o nosso Meu almoço Olha aqui Para vocês verem Olha Galinha caipira Batatinha Um pouco de feijão Giló A vantagem E nossa galinha E um arrozinho Branco aqui Ó Ó Que delícia De giló Olha aqui Né Ó Que delícia Ó Que delícia De galinha caipira Olha aí Ó Tem um caldinho Aqui embaixo Ó Tudo de bom Olha aí Espero que vocês Tenham gostado aí Tá Muito bom Aí vamos Colocar aqui Um Um pouquinho De pimenta Ó Tudo de bom Que delícia Vamos Vamos a bora Vamos a bora Bom Hoje o vídeo De hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado aí Quem gostou Deixa seu like Seu comentário Aí Quem gostou De galinha caipira Quem gostou De giló Quase ninguém Gostou de giló De giló amarga Né Mas é gostoso Bom Que delícia Simples De rotina Espero que vocês Tenham gostado aí Quem gostar De galinha caipira Deixa seu like Seu giló Também Quem gostar Deixa Seu giló Também Que giló É muito bom Gente Giló É galinha caipira Ó É muito bom Né Fiz aqui Um prato De mostrar Para vocês Aqui Um peduzinho Simplesinho De rotina Olha aqui Ó Muito bom Ó A coxinha Aqui da galinha É pira Ó o giló Aqui ó Ó Que delícia Né Faz assim Com arrozinho Com feijão Ó Tudo de bom Espero que vocês Tenham gostado aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Um abraço Bom feriado Para todos vocês Aqui ó Tchau Tchau Tchau